Solta o tambor que já era hein Aê Paulinho Pica dos pica, brabo dos brabo Maquinista do trem Ele mesmo, DJ Paulinho É diferente porque já nasceu diferenciando hein Bota a cara hein Esse é o DJ Paulinho hein Aê Ela quer o malandro, os pica Os irmão que manda na quebrada Ela quer os malandro, os pica Os irmão que manda na quebrada Joga a buceta na pica dos cora Dezando na pica e não para Joga a buceta na pica e não para Ela quer os malandro, os pica Os irmão que manda na quebrada Ela quer os malandro, os pica Os irmão que manda na quebrada Joga a buceta na pica dos cora Dezando na pica e não para Joga a buceta na pica dos cora Dezando na pica e não para Joga a buceta Joga a buceta Bota no teu set de mixada aí, caralho, tá ligado? Vou comer meia cunhada, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada, a xereca apertada Vou comer meia cunhada, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada, a xereca apertada DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Ela que é o malandro, os pica, os irmão que manda na quebrada Ela que é o malandro, os pica, os irmão que manda na quebrada Joga a buceta na pica dos cora, divisando na pica e não para Ela que é o malandro, os pica, os irmão que manda na quebrada Ela que é o malandro, os pica, os irmão que manda na quebrada Joga a buceta na pica dos cora, divisando na pica e não para Joga a buceta na pica dos cora, divisando na pica e não para Joga a buceta, bota no teu set bem que sai daí, caralho, tá ligado? Vou comer meia cunhada, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada, a xereca apertada Vou comer meia cunhada, vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada, a xereca capirada DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Joga a buceta, bota no teu set bem que sai daí, caralho, tá ligado? Vou comer meia cunhada, a xereca capirada Leitura, bota no teu set bem que sai daí, caralho, int noche